Vai rolar a festinha, a casa do mano tá legas Vai rolar a festinha, a casa do mano tá legas Vai entrar a buceta, vai sair buceta E se for gostosa, Rick busca de naveira Vai entrar a buceta, vai sair buceta E se for gostosa, Rick busca de naveira Pensa eu, menorzão, panadeu tava ligando 2019, Rick fez 18 anos Comprou, me suta aí, vou ter que mudar minha rotina Acorda 11 horas, digo mei, meio-dia Comprou, me suta aí, vou ter que mudar rotina Acorda 11 horas, digo mei, meio-dia Hoje é meu nome com as amiga, eu não presto, eu sou falso E se eu continuar assim ano que vem vou dar gordaço Foda-se, como pra caralho, porque King é American, poste até você no meu cadáver Foda-se, como pra caralho, Foda-se, como pra caralho É que American, poste até você no meu cadáver Uma intimidade que eu dei ela, foi me chamar de Eric Transa a tarde toda a noite, pia a noite, bê É que eu só falo em comer, só penso em comida Pensa que foi como que eu te procurei no win Se for churrasco eu vou na hora, cheque se eu vou na hora Se for chama pra serviço, tô cansado Nem rola, se for churrasco eu vou na hora Cheque se eu vou na hora, mas se chama pra serviço Prefiro sair com a sogra Tá segurando o carro